A gente vai competir, tipo, nos jogos mortais, é isso? Tá, vamos lá, então a gente vai entrar aqui 5 participantes, 8, 11, tá, vai começar em 19 segundos, beleza É tipo uns jogos mortais, nossa, entrou um monte de gente, velho Tá, o cara veio até um tom em choque, velho Relaxa, velho, fica tranquilo Bora, 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 vamos ver o que vai acontecer com nós 4 segundos pra começar esse jogo Ai meu Deus, eu não quero morrer Falei a palavra banida Falei a palavra banida Mais 5 minutos sem falar a palavra banida Ixi, já começou a sair um monte de gás Ixi, mano, alguém peidou na sala, velho Alguém peidou na sala, velho Bora, galera, quem tá assistindo aí já deixa o like e se inscreve pra dar aquela fortalecida, beleza? Bora, 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 bora Beleza The trials will come shortly Nós temos 30 segundos pra fazer exatamente o que, mano? O que que nós temos que fazer, mano? A Jenna está nos jogos mortais Bora, vamos ver o que a gente tem que fazer 10 segundos Será que é só a gente ficar aqui? 10 segundos parado? A gente fica 10 segundos e já era? Bora, bora Andréia da Silva, obrigado pelo último, tamo junto Ai, meu Deus Tá, beleza Entendi Vai começar agora De novo, gás? Meu Deus do céu, mano Só tem gente peidorrera nessa sala, velho Os caras só ficam peidando, velho Que isso? Meu Deus, o negócio vai entrar no meu olho O que que eu tenho que fazer? 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 Eu tenho que apertar um botão Tá, eu tenho que apertar Beleza, eu tenho que apertar o primeiro botão Que acender Tá, beleza Eu tenho que apertar primeiro É eu contra aquele cara lá, pelo que eu entendi Vamos, a gente tem que apertar o botão Boa, mandei bem Mandei bem Mandei bem Mandei bem Mandei bem Sobrevivi, velho Sobrevivi GG Boa Passamos, velho GG, velho GG Que? Round 3? Peraí, eu já terminei o meu? Eu já tô safe, né, mano? Eu já tô safe, mano Eu já tô safe Eu já tô safe Eu já escapei, velho Meu negócio já desligou aqui, ó Tô suave, mano Eu estou suave no joginho Quatro participantes Ixi Tá suave Tá de boa Tá de boa Tá de boa Quantos rounds são, mano? Eu já, mano Eu já, eu já escapei, velho Eu já escapei do joguinho Eu tô suave, velho Eu tô suave, mano Round 7 Eu fui o primeiro a ser salvo, mano Eu queria ver os outros, mano O que que tá acontecendo com os outros, mano Nossa, velho Nossa O cara vai morrer, velho O cara vai morrer, velho Boa GG, GG Quantos rounds são, mano? São, ah, são 11 rounds Não, são 10 rounds São 10 rounds Porque entrou 11 participantes Então uma pessoa tem que morrer Meu Deus do céu, mano Nossa, mano As pessoas vão morrer, velho Mano, que jogo bizarro Ixi Ó a galera aí Salve, galerinha Bora, galerinha Vamos ver o que vai acontecer O que que é isso aqui? Uma caixa com os botões A gente vai ter que apertar os botões, mano Tá, beleza A gente tem que... Mano, cada um tem que ficar numa caixa, velho Cada um fica na sua caixa, velho Sai da minha caixa, velho Sai da minha caixa Deixa eu ficar na minha caixa Meu Deus do céu, velho Para Ah, o gás de novo, mano Esse jogo é mó de peidorreiro, velho Jogo de peidorreiro Só tem gás, velho Bora 7 Tá, só vão passar 7 Nós estamos em 9 Só 7 vão passar O que que eu tenho que fazer, mano? Tá, eu tenho que encontrar a chave que vai abrir Onde estão as chaves? Sai Sai, sai Sai, para de... Mano Peguei uma chave Peguei uma chave Meu Deus A minha chave é a quadrada Cadê a minha chave é a quadrada? A minha chave é a quadrada Ai, ali 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 Sai Sai, sai Sai Ufa Pronto, pronto Falou, falou, falou Eu passei Eu tô safe Meu Deus do céu Que jogo tenso, velho Nossa, que jogo tenso O iBugol falou não Não, mas eu já tinha Já passou o tempo Já passou o tempo da palavra banida, mano Nossa, que jogo tenso, galera Que jogo tenso Bora Eu consegui sair, mano Eu consegui sair Vixi 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 Mano Um minuto Só três pessoas conseguiram passar pra próxima fase, velho Meu Deus do céu Quarenta segundos, mano Tem muita gente ainda Quatro Não, aqui não, velho Não Cinco Vixi Já era Tá vindo Tá vindo Vai Vai Alguém vai conseguir passar Alguém vai conseguir passar Mais uma pessoa conseguiu entrar Mais outra pessoa conseguiu entrar Meu Deus Falta só mais uma Nossa, falta só mais uma Vai procurar chaves, velho Tem um monte de caixa fechada ainda, ó Tem aquela caixa fechada Olha, tem três Mano, tem muita caixa fechada, velho Os caras tão ramelando, velho Qual caixa que é ali, ó Eu não consigo ver, mano Eu não consigo ver, velho Dez segundos Dez segundos, mano Não Eles vão morrer Eles vão morrer Eles vão morrer Tchau Amiguinho Tchau Mano, que jogo pesado, velho Que isso Meu Deus do céu Os caras morreram queimados, velho Que jogo pesado, velho Que jogo pesado Meu Deus do céu, mano Vamos descer pro próximo Próximo jogo Meu Deus do céu O que vai ser agora Vamos ver Tá Beleza Vamos lá Tem que colocar esse negócio Beleza Ai, não, mano Nossa Eu peguei a cor verde, mano Nossa É corrida de cavalo agora Nossa É corrida de cavalo Agora eu acho que vai ser na sorte, mano Eu acho que vai ser na sorte, mano Eu acho que vai ser na sorte agora, galera Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Bora Bora Vamos entrar Meu Deus do céu, mano Que jogo bizarro, velho Que jogo bizarro, velho É o jogo mais bizarro que eu já vi no Roblox, mano Bora Stargamer São seis pessoas Ixi Bora Corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Tá Please take one Sai Peguei Pay attention to the TV screen Beleza Que que eu tenho que fazer, mano Eu vou ter que clicar nos números Bora Um Que que eu tenho que fazer, velho Trial Horse race Tá, beleza É só a gente correr Ah, todo mundo vai passar, de boa Todo mundo vai passar, mano Tá, beleza O número que aparecer lá eu tenho que apertar aqui Tá, eu vou ter que apertar aqui o número que aparecer lá Tá, beleza Suave, suave, de boa, de boa De boa, de boa, dois minutos Beleza, vamos lá Vai Nossa, já ia apertar o 3 já, mano Cadê o número? Ai, não, é aqui que aparece o número 6, bora, 4 6, 8, bora Bora, bora, 8, 8 7, bora, bora, 2 8, bora, bora, 2 2, 6, rápido 8, ai, 2, rápido 1, 1, 5 Ai, vai, vai Nossa, eu tô em último 2, 6, 2, 4, 6 Meu Deus, 6, 7, 3, 2, 3, 3, 1 8, eu tô quase em último 5, 4, ai, meu Deus 8, 8, 6, corre 8, 3, 3, 7, 7, 5, 3 Ufa Meu Deus, que jogo complicado, velho Cheguei em quarto lugar, mano Nossa senhora, velho Nossa senhora, mano Que jogo complicado, velho Beleza, todo mundo passou Todo mundo passou Próxima fase, vamos lá E agora? Todo mundo passou 6 participantes Meu Deus do céu Mano, que jogo da hora The trial will comment shortly Meu Deus do céu, mano Que jogo da hora, velho Que isso, aí bugou maromba? Beer Bora, galera, bora Quem tá assistindo aí já deixa o like e se inscreve Mano, quem confia Digita 1 Quem não confia Digita capa, quepo, quipo, copo, cupo, mano Bora Bora Vamos 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 Outrun the tiger Ixi, é decorrer de um tigre Ixi Uma pessoa vai ficar pra trás, hein, mano Uma pessoa vai ficar pra trás, velho The tiger must take participants to make them the tiger Beleza Beleza Do not be the tiger at the end of the time limit And keep your timer above zero Tá, beleza A gente tem que marcar a pessoa Beleza 5 minutos 5 minutos Beleza Beleza Meu Deus do céu, mano Bora O que que eu tenho que fazer? Quem é o tiger? Quem é o tiger? Meu Deus Quem é o tiger? Quem é o tiger? O que que eu tenho que fazer? Quem que é o tiger, mano? Eu não sou o tiger Será que eu sou o tiger? Eu não tô de tiger Será que eu tô de tiger? O que que eu tenho que fazer, mano? É só correr? Eu acho que é só correr, mano É só correr? É isso, mano? Quem que é o tiger? Ai, ai Ele é o tiger Ele é o tiger Sai Não, ele não é o tiger Cadê? Quem que é o tiger? Como que eu sei quem é o tiger, mano? Ai Ele é o tiger Ele é o tiger Ele é o tiger Sai Sai Acabou? Acabou? Nossa Ai, 40 segundos pra chegar na saída Ai Corre Vai Vai Meu Deus Mano, não vai dar tempo 39, 38 Vai, vai Ufa Consegui, mano Nossa, mano Complicado essa, hein, mano Essa foi complicadíssima, mano Nossa, mano Tá, a gente tem que pegar Um assento no carrossel Sai, 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 sai Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei um assento Boa Boa Vai, mano Vem Vem, gol Oficio, mano Vai, gol Pega, velho Nossa, já era Quatro Uia, quase, hein, mano Quase Beleza Nossa, mano Tenso demais esse jogo, velho Tenso demais, mano Bora, bora Vamos ver, vamos ver Vamos ver o que vai acontecer agora O que que vai acontecer? Ixi Tem uns botão aqui, ó Eita Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano O que que vai acontecer, mano? O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, mano? Meu Deus do céu Nossa, só quatro pessoas vão par... Nossa, mano Press the green cross hair that appears somewhere on your screen when you stop in front of the shotgun Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano The shot run will move faster every time the carousel stops Mano, a gente precisa apertar um botão verde quando aparecer na nossa tela Bora Bora Não pare em mim Ufa, não Não Meu Deus do céu O cara tomou ali um tiro, velho Mano, que bizarro, velho Nossa, velho O cara tomou um tiraço, velho Meu Deus do céu, velho Que isso, mano O cara tomou um tiraço, velho Meu Deus, velho Meu Deus do céu, velho Bora Vamos pra última, mano Agora tem quatro pessoas só Tamo quase indo pro final do game, mano Virei membro Obrigado a galera que virou membro aí, mano JR Juninho Vamos Games, mano Tamo junto Obrigado por ter se tornado membro, velho Bora, 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 bora Depois entra no nosso Discord lá, mano Pra você poder receber os benefícios de membro e participar dos sorteios de Robux, mano Sai, esse aí sou eu Eu sou o número dois, mano Tá, mano, beleza E agora? O que a gente tem que fazer, mano? E agora? O que a gente tem que fazer, velho? O que a gente tem que fazer, velho? Meu Deus do céu Ui 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 Tá, o que a gente tem que fazer, mano? Meu Deus do céu Light the switch Light the switch Tá Light switch Do not have your light on When they have center light turn off Não, não tenha a sua luz Acesa View your light matter Mano, eu não entendi nada O que eu tenho que fazer? Eu não entendi Meu Deus, eu não entendi o que eu tenho que fazer Eu não entendi o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer, mano? Ixi Ixi, não vai morrer Vai todo mundo morrer Nossa, eu não sei o que aconteceu Eu não tive a mínima ideia do que aconteceu Tchau, moça Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Que jogo bizarro, velho Que jogo bizarro, velho Mano, é só não deixar a luz ligada Mano, eu não entendi nada, velho Mas beleza Cadê? Vem cá Ai, eu tenho que entrar dentro do elevador, mano Eu estava em cima do elevador Três pessoas, mano Eu não quero morrer, velho Eu não quero morrer Eu não quero morrer, velho Mano Que jogo bizarro Ué, por que o meu não está subindo? Por que eles estão? O que aconteceu? Meu Deus do céu, mano O que aconteceu? Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Bora Nossa, velho Nossa, a gente vai ter que correr, velho Ah, não Nossa, mano Não, 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 não Ai, meu Deus do céu, mano Só duas pessoas vão passar nessa, velho Nossa, a gente vai ter que ir até lá no final Pegar a chave e voltar Meu Deus Mano Dois minutos, mano Meu Deus do céu Tá, eu vou nessa daqui Eu vou nessa daqui Vamos devagar, vamos devagar Ai, meu Deus Eu vou cair Não Não Ué, e agora? Meu Deus do céu, velho Vai, por favor Mano, não tem como fazer essa em dois minutos Calma, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo bem Tô indo bem, 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 tô indo bem Calma, devagar Devagar, estamos quase chegando lá Quase chegando lá Quase chegando lá Pega a chave, peguei Volta, corre, corre Corre, 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 volta, volta Volta com a chave, volta com a chave Volta com a chave, volta com a chave Bora, 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 bora Bora, 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 bora GG, 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 GG Conseguimos, conseguimos GG, velho, fomos o primeiro Ih, tá chegando o segundo Meu Deus do céu, cadê? Os dois caíram Não é possível Mano, vai, ainda tem tempo Ainda tem tempo Eles não pegaram a chave Mano, eles não pegaram a chave Eu não acredito Eles não pegaram a... Ah, ele pegou, mano Nossa, que susto, velho Que susto, mano Vamos ver quem que vai ser o último, velho O que que aconteceu? Nossa, ela morreu congelada, tadinha Morreu congelada Ela se escondeu lá, velho Morreu congelada Nossa Nossa senhora, velho Mano, que jogo bizarro é esse, velho Agora é o mais tenso Tá Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Ai, não, velho Ai, mano, é a última, a última missão, mano Nossa, pra onde que eu vou, mano Meu Deus, onde eu tô sendo levado Socorro Ai, meu Deus, onde eu tô sendo levado Socorro, galera Socorro Meu Deus do céu, bora Nossa senhora Nossa, que que eu vou ter que fazer Meu Deus Meu Deus do céu Mano Que jogo bizarro One must move forward Tá Nossa, como que vai ser, mano? Só uma pessoa Stop the speed in one When the red line is Tá, eu tenho que Tá Make the other person across the red line Beleza Nossa, mano Hora que o negócio vinha aqui Bora Meu Deus Não Ai, muito difícil Boa, 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 boa Vai, 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 vai Ai, não Meu Deus do céu Não Boa, 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 boa Vai, vai, ele tá indo mais rápido do que eu Ele tá indo mais rápido do que eu Ele tá indo mais rápido do que eu Ai, não Ai, vai, 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 vai Ele tá indo bem mais rápido do que eu, velho Ele bem mais rápido do que eu Bora Bora Nossa, mano Ele já tá com 0.4 Nossa, mano Boa, 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 mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um Vai, vai, vai Boa, 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 boa Mano, vai, ai, nossa, mano Nossa, agora ele vai ficar muito rápido Boa, 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 ele tá indo muito mais rápido Do que eu, velho, muito mais rápido do que eu Boa, mano, vamos ganhar Velho, vamos ganhar, não vamos morrer, velho Meu Deus do céu, velho Vamos ganhar Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Boa, 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 boa Ele tá indo muito rápido, ele tá indo muito mais rápido do que eu Muito mais rápido do que eu Nossa, ele tá indo muito mais rápido Vamos ganhar, velho, vamos ganhar Yes, velho, ganhamos Falou Falou Meu Deus do céu, velho Ganhamos, velho Ganhamos demais, velho Já era Nossa, velho Nossa, velho Ganhamos, velho Não morremos Não morremos F F F demais, velho Tchau Falou, Eduardo Falou, mano Conseguimos ganhar, velho Conseguimos ganhar Meu Deus do céu, mano Que jogo bizarro, mano Que jogo bizarro, velho Que jogo bizarro, mano E a gente conseguiu ganhar, velho E agora? O que acontece? O que acontece? Mano Ganhamos, velho Ganhamos, velho Ganhamos, velho Ganhamos, velho Ganhamos demais, velho Cadê? Ah, ganhou um anel Que susto Que susto Meu Deus do céu, velho Que susto Mano Que top, velho Que da hora, mano Que da hora esse jogo, mano Muito da hora, mano Ganhamos demais, velho Ganhamos demais, velho Ganhamos demais Olha lá, GG, velho Ganhamos demais, velho Mano, muito bom, velho Muito bom